Joguei acetona no sabão do mercado, agora estou economizando muito. Remove até tinta de caneta. Vem comigo, meus amores, que eu vou estar passando passo a passo para vocês. Gente, cinco colheres de sopa de bicarbonato, estou mostrando o bicarbonato que eu estou usando aqui. Na bacia, três litros e meio de água fria. Vamos acrescentar o bicarbonato, vai potencializar, vai ajudar na limpeza, a remover todas as manchas aí. Mas vai ficar, gente, um sabão poderoso. Vou usar aqui um litro de sabão do mercado, podendo ser qualquer marca que vocês tiverem, viu? Muitos vão perguntar, eu posso estar usando essa marca, essa outra marca? Sim, dá certo com qualquer marca de sabão que vocês tiverem. Olha como que fica bonito. Já fica numa grossura perfeita. E vamos jogar acetona aqui. Só que no momento que a gente coloca acetona, meus amores, ela dá uma afinada no sabão. Mas é normal, não tirando a potência dele. Vai ficar um sabão poderosíssimo para estar removendo todo tipo de mancha. Principalmente tinta de caneta, viu? Das roupas brancas e coloridas, sem danificar a cor da peça, viu? Remove tudo, caneta, canetinha, canetão. Então, vai ser de mil e uma utilidade para as donas de casa, ó. Fica um sabão muito poderoso e o melhor. Podendo limpar também na limpeza em geral, viu? Pode lavar o seu banheiro, o seu piso encardido, viu? O seu piso antiderrapante, aonde vocês quiserem. Olha aqui, colocando nas garrafas, meus amores, como eu disse para vocês, é normal. A acetona, ela dá uma afinada no sabão, mas a potência é a mesma, limpando. Quem tem criança na escola, quem trabalha na área da saúde, né? Tem um sabão nesse porte para poder remover tudo, né? Chega, esquece uma caneta no jaleco, gente. Já enchi as garrafas aqui. Olha, o rendimento é ótimo, né? A gente, um litro só de sabão do mercado, potencializamos ele para estar usando para tudo. Então, vai ser de mil e uma utilidades. Olha aqui, vamos para um testezinho aqui. Colocando um pouquinho aqui para vocês verem, né? A potência desse sabão. Olha isso. Então, é sonho, né? Para ajudar as donas de casa aí, todo mundo. Olha, é um bermudinha aqui bem sujo aqui, gente. A gente vai fazer riscos aqui para vocês aqui verem. Que remove tanto risco de caneta que a gente acabou de riscar, como riscos antigos aí. Tem gente, ah, Vânia, estourou uma caneta na camisa colorida. Vai, eu posso fazer isso? Pode. Pode fazer com segurança que não vai danificar. Se for uma mancha mais antiga, esfrega uma, duas, até três vezes. Deixa de molho no local que remove também. Tá bom? Porque como é uma mancha que a gente acabou de riscar, vai sair com mais tranquilidade. Mas tem manchas, né, que dá mais trabalho. É só ter paciência. Coloca no borrifador, vai diretamente na mancha. Vai borrifando, esfregando, deixa de molho que remove. Vocês vão me agradecer. Falar, Vânia do céu, tá me ajudando muito. Tenho criança na escola, chega com a camiseta riscada de caneta, canetinho, canetão. Que é muito difícil, gente, retirar, né? Giz de cera, misericórdia. Para tirar de camiseta branca ou colorida, gente, removeu na hora. Então, sim, vai ter um sabão dos sonhos. Pode pôr na máquina também. Fala, Vânia, eu posso lavar tudo, gente. Pano de prato que vocês quiserem. Roupa de cama, toalhas, elabrange. Há todo tipo de roupas brancas e coloridas. E na limpeza em geral, né? Então, vai ser assim, para ajudar bastante a zona de casa, né? Gastar pouco. E ter um produto de qualidade que rende bastante. Então, aqui, ó. Vou deixar a bermudinha um pouquinho aqui na bacia. Para mostrar para vocês que é eficaz, né? Que a gente tem muita receita boa no nosso canal. O canal está recheado de receita aí. Que ajuda a dona de casa a economizar aquele dinheiro, né, meus amores? Olha esse aqui. Ele ficou muito bonito. E a transparência do sabão não sai. Continua dessa forma. Gente, se inscreve no canal. Ativa o sininho em todos. Pois o nosso canal tem vídeos novos. Todos os dias aí para vocês, meus amores. E já corre, deixa aquele like para o canal. É muito importante um like para o vídeo. Mas, fiquem com Deus. Tchau, 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 tchau.